Descrição técnica do código de problema OBDII, aquecedor de ar de admissão Um circuito que isso significa, esse código genérico de diagnóstico de problemas do trem de força, DTC, geralmente se aplica a todos os veículos equipados com OBDII que possuem um aquecedor de entrada de ar, incluindo, mas não se limitando a, Chevrolet GMC, Duramax, Ford Powerstroke, Honda, Nissan, Dodge, etc. O código é um dos vários códigos possíveis associados a um mau funcionamento do circuito do aquecedor de ar de admissão. Um aquecedor de ar de admissão é um componente essencial para um motor a diesel para auxiliar o processo de partida. Os cinco códigos que o módulo de controle do trem de força, PCM, pode definir para os problemas do circuito do aquecedor de ar de admissão Ação P0540, P0541, P0542, P0543 e P2604 Qual é o objetivo de um aquecedor de entrada de ar? O aquecedor de ar de admissão Um circuito foi projetado para operar os componentes que fornecem ar quente para facilitar a partida e a marcha lenta do motor de diesel a várias temperaturas. O circuito típico do aquecedor de ar de admissão incorpora um elemento de aquecimento, relés, sensor de temperatura e pelo menos um ventilador. Também são necessários dutos de ar para direcionar o ar quente até as conexões de entrada e elétricas e a fiação para controlar a operação desses componentes. O código de problema P0540 é acionado pelo PCM quando recebe um sinal anormal do circuito A do aquecedor de ar de admissão O circuito pode estar fora da faixa, conter um componente com defeito ou ter um fluxo de ar inadequado Várias avarias no circuito podem estar presentes e podem ser físicas, mecânicas ou elétricas O código P0540 é definido quando o PCM detecta qualquer defeito no circuito do aquecedor de ar de admissão A Aqui está um exemplo de um aquecedor de entrada de ar Gravidade e sintomas do código A gravidade deste código é normalmente moderada, mas pode ser grave com base no mau funcionamento específico Os sintomas de um código de falha de diagnóstico P0540 podem incluir O motor não inicia mais que o tempo de partida normal Verifique a luz do motor acesa áspera Em baixas temperaturas o motor trava causas Normalmente, as causas potenciais para esse código incluem Relé do elemento do aquecedor com defeito Elemento do aquecedor com deteção Sensor de temperatura com defeito Conector corroído ou danificado Duto de ar danificado ou restrito Fiação defeituosa ou danificada Motor do ventilador com defeito PCM com defeito Outro estilo de aquecedor de entrada de ar Quais são os reparos mais comuns? Substituindo o elemento do aquecedor Substituindo o sensor de temperatura Substituindo o relé do elemento do aquecedor Limpando a corrosão dos conectores Reparando ou substituindo a fiação Substituindo os dutos de ar danificados Substituindo o motor do ventilador Piscando ou substituindo os procedimentos de diagnóstico e reparo do PCM A primeira etapa do processo de solução de problemas para qualquer mau funcionamento É pesquisar boletins de serviço técnico TSB Para o veículo específico por ano Modelo e usina Em algumas circunstâncias Isso pode economizar muito tempo a longo prazo Apontando você na direção certa O circuito de aquecimento do ar de admissão pode não funcionar automaticamente Se a temperatura do ar ambiente ou do motor estiver acima do limite definido pelo fabricante O circuito deve ser ativado Se for ativado com um scanner ou se a energia for aplicada manualmente Etapas básicas Verifique o elemento do aquecedor Se ele está ligando Nota Não toque no elemento ou na blindagem térmica Verifique o motor do soprador Ele está ligando Inspecione visualmente as conexões e a fiação do circuito para detectar defeitos óbvios Inspecione visualmente a condição dos dutos de ar para detectar defeitos óbvios Verifique se há segurança e corrosão nas conexões elétricas As etapas avançadas tornam-se muito específicas do veículo e exigem o equipamento avançado apropriado para executar com precisão Esses procedimentos requerem um multímetro digital e as referências técnicas específicas para o veículo Os requisitos de tensão serão muito baseados no ano, modelo e motor de exel no veículo Verificações específicas Nota Em aplicações que possuem sensores de fluxo de ar de massa O sensor de temperatura do ar de admissão é incorporado ao corpo do sensor Consulte os dados técnicos para determinar os pinos corretos associados ao sensor As verificações específicas devem ser realizadas usando as diretrizes de solução de problemas para o veículo específico Usando o manual técnico ou o material de referência online Essas etapas o guiarão pelo processo de verificação da energia e do aterramento de cada componente dentro do circuito do aquecedor de ar de admissão Se a tensão estiver correta para um componente que não está funcionando, é provável que esse componente esteja com defeito e precise ser substituídos Não houver energia disponível para operar o circuito Podem ser necessárias verificações de continuidade para identificar a fiação ou os componentes Com defeito, felizmente, as informações neste artigo foram úteis para indicar a direção certa para corrigir o problema com o mau funcionamento do circuito do aquecedor de ar de admissão Este artigo é estritamente informativo e os dados técnicos e boletins de serviço específicos para seu veículo sempre devem ter prioridade Obrigado